E a Infraero vai inaugurar amanhã a central de resíduos sólidos do aeroporto de Goiânia Santa Genoveva. A nova instalação tem capacidade para armazenar cerca de 20 toneladas de resíduos gerados por mês por passageiros e frequentadores do aeroporto. A estrutura vai dar destinação correta aos materiais, separando de acordo com a classe, reciclável, orgânico e infectante. E a coleta interna vai ser feita duas vezes ao dia. O investimento foi de 1,25 milhão de reais e teve o acompanhamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.